É, começou durante a noite de ontem essa neve, né? Na verdade, aqui em Nova Iorque começou ontem à noite, mas nos Estados Unidos como um todo já tinha pegado o final de semana. Uma neve, uma nevasca, uma onda congelante que acabou afetando mais de 80% dos Estados Unidos, são mais de 100 milhões de pessoas vivendo numa chamada área de risco, né? Área de alerta. E aqui em Nova Iorque a Prefeitura também emitiu esse alerta ontem à noite, né? Não tem grandes problemas nesta manhã. Muita gente pergunta, mas se não trabalhar normalmente, as pessoas saem de casa normalmente, está tudo normal. Eu vou até virar aqui um pouco a câmera, para quem estiver acompanhando as imagens ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, né? Você consegue ver, por exemplo, o pessoal dirigindo normalmente. Aqui não tem muitos problemas no que se refere ao trânsito, já que eles limpam as ruas. Os carros estão todos cheios de neve, né? Dá para ver aqui. O pessoal está limpando ali do outro lado da calçada a rua. Enfim, Megali, você já conhece muito bem essa história. Afinal de contas, se trata de um dia de limpeza para os moradores daqui, mas um dia de festa para os turistas. Estava conversando com a Ayana Freitas, nossa colunista que está participando de uma feira aqui em Nova Iorque. Ela estava feliz da vida aqui pela primeira vez na vida dela. É a ver neve, né? Então é uma festa para os turistas, mas para quem mora na cidade, essa neve vira uma sujeira. Mas faz tanto tempo que não neva, Megali, que até eu estava com saudades, viu? Ah, é bonito, né? Esse momento é bonito. Barão, bom trabalho para você. Daqui a pouquinho você volta às 11 horas da manhã no Band News Station. Até mais, pessoal. Valeu. Você já criou seu método, Barão, para limpar a neve aí da frente da calçada? Você faz isso? Ele mora em casa, né? Carlinha, é o seguinte, eu jogo um sal antes, ontem eu joguei um sal. Sal grosso. Que não ajudou em porcaria nenhuma. Não, um sal para, teoricamente, ajudar na hora que a neve chega, né? Mas, no fim das contas, a gente tem uma pá que tem que limpar a calçada, né? Cada um é responsável por sua calçada. Então, é aquela famosa dor nas costas depois que você conhece muito bem, Carlinha. O sal você tem que jogar antes, Barão. Eu joguei antes. Ah, você jogou antes? Mas não funcionou. Tem um carro da prefeitura de Nova York que, quando tem previsão de neve, um dia antes ele sai jogando sal grosso pela cidade inteira. Parece que está temperando a cidade, sabe? Por todas as ruas. Para que as calçadas, sim, mas as ruas não fiquem cobertas de neve, porque senão é acidente atrás de acidente, né? E funciona, né? E não escorregar. E funciona. Ela aumentou a neve. Como é bonito, né? Aproveite aí, Barão. Vai passear no parque com a molecada, né? Cuidado com as costas também. Com seus homens aí. Que aí não tem dor. Valeu, pessoal. Até mais. Beijão. Até mais. Tchau, tchau.